Olá, meus amores, bom dia! Mais uma semana começando. Estamos iniciando a nossa semana 10. Olha só, 10 semanas já, né? Então, hoje nessa semana, a semana do dia 8 a 12, nós vamos começar com as nossas atividades. Hoje nós vamos fazer a nossa correção de português das páginas 19 a 21. Então, nós vimos lá na página 18 um texto, né? Para você conhecer a cidade onde crianças de 5 anos vão à escola de bicicleta e sozinhas. Então, vocês tinham que fazer a leitura e depois a interpretação de texto. Então, vamos interpretar o texto que você acabou de ler. Então, após a leitura do texto, assinale com um X alternativa que indica o objetivo da notícia. O que a notícia quer nos transmitir? Ela quer oferecer dicas para orientar e informar os ciclistas a respeito das ciclovias? Ela quer discutir os perigos que o uso da bicicleta nas ruas pode ter? Contar histórias da cidade de Odense, na Dinamarca? Ou informar ao leitor, que somos nós, que na Dinamarca há crianças que vão sozinhas de bicicleta à escola. Então, quem colocou que é a quarta alternativa, acertou. Depois, na número 2, é muito importante quando vamos à escola usando nossos meios de comunicação, de comunicação não, de transportes favoritos. Então, vocês tinham que responder aqui se vocês acham que é possível você ir até a escola de bicicleta. E por quê? Letrinha B. Muitas vezes não é seguro que crianças andem de bicicleta ou de patins ou de skate no meio da rua. Então, vocês tinham que pintar quais os lugares adequados. Então, vamos lá. Então, eu posso andar num parque, eu posso andar em um clube, eu posso andar em um estacionamento? O que você acha? Não, né? Porque no estacionamento tem muito carro. Numa rodovia? Jamais. No quintal da minha casa? Eu posso andar? Posso. Num campo? Eu posso andar no campo? Posso. Na escola? Posso andar na escola? Dependendo se a escola tiver um local para andar de bicicleta. No condomínio? Posso, porque é um local fechado, né? E na praia? Hum, que delícia! Quem já andou de bicicleta na praia? Eu já andei, é muito bom. Então, esses são lugares que eu posso andar ou tanto de skate, de patins e de bicicleta, que sejam lugares seguros. Quais os que eu não vou pintar? Rodovia e estacionamento. Vamos lá para a nossa página, opa! Nossa página 20. De acordo com a notícia na Dinamarca, em algumas escolas é proibido estacionar carro na entrada da escola. Assinale com um X a opção que indica o motivo correto para esta proibição. Então, vamos ver quem acertou. Não haver vaga suficiente para a quantidade de carros, promover a diminuição da poluição nas áreas escolares ou garantir a segurança de crianças que chegam a pé e de bicicleta. Quem colocou a terceira, acertou. A número 4, vocês tinham que procurar e escrever sobre ciclofaixa, ciclovia e ciclorota. Então, cada um vai procurar no seu dicionário e o seu escrito vai ser diferente do seu colega. Mas, a ciclofaixa, ela identifica a ciclovia, porém sem separação. Apenas cores e faixas. A ciclovia separa os ciclistas do tráfico comum e dos pedestres por meio da faixa exclusiva. Olha só, tem uma faixa exclusiva pintada para as bicicletas. Na ciclovia, não. E a ciclorota? É um caminho sinalizado ou não recomendado para ciclistas, não sendo de uso exclusivo deles. Ou seja, será que algum carro pode andar aqui? Não pode, mas não tem nada identificando, certo? Porque não é uso exclusivo. Mas, as bicicletas podem andar. Então, você tinha que escrever conforme está no seu dicionário ou até mesmo pesquisar no Google, certo? Vamos para a questão número 5, lá na letrinha A. Onde você tinha que retirar três substantivos comuns ou próprios do texto. Cada um vai procurar o seu. Eu coloquei aqui alguns. Então, comuns. Eu poderia colocar crianças, bicicleta, skate, escola, semáforos, certo? E os substantivos próprios, odense, dinamarca, ciclo, happy school e os nomes das pessoas que apareceram lá, que é em inglês e eu nem vou me atrever a falar. Tudo bem? Então, esses são os substantivos próprios. E depois nós tínhamos que completar a frase. Os substantivos comuns que você escreveu são nomes de seres da mesma espécie. Por quê? Eles estão dizendo que são nomes de seres. Bicicleta. Existem várias bicicletas. Escola. Várias. Avós. Os avós são vários. Não existe só um avô? Agora, se eu falasse o avô José da Silva Barbosa, aí sim, o José da Silva Barbosa, ele é um próprio, porque ele é um único ser. Não vai existir um outro avô José da Silva Barbosa. Então, avô, substantivo comum, José da Silva Barbosa, substantivo próprio. E a letrinha B e os substantivos próprios anotados, referem-se ao quê? Há um único ser, né? Então, o nome da cidade, não vão ter duas cidades com o mesmo nome. Não vão ter dois municípios com o mesmo nome. Dois seres com o mesmo nome. Pessoa. Então, é um único ser. Continuando, exercício 6. Lá na página 21, onde nós tínhamos que ler o texto e circular de amarelo os substantivos comuns. Que quer dizer qualquer ser da mesma espécie. Que existam vários, vários seres da mesma espécie. E de vermelho, os substantivos comuns. Conjuntos de seres da mesma espécie. Então, muitos, mas colocando um nome só. Lembra da abelha e do enxame? Muitas abelhas. São muitos seres de uma espécie só. Então, o urbano adora visitar. Coloquei até aqui novamente a escrita. O urbano adora visitar a fazenda de seus avós. Ele fica encantado com a boiada no pasto e com as pencas penduradas nas árvores. A fauna da região é riquíssima. À tarde, ele faz as réstias de alho que sua avó lhe ensinou. Quando a noite chega, ele senta-se na varanda para ver as constelações. Então, os substantivos comuns que nós tínhamos que colorir aí de amarelo são fazenda, avós, pasto, árvores, região, tarde, alho, avó, noite e varanda. Todos esses são substantivos comuns. E de vermelhos coletivos, nós temos a boiada, que é de bois, pencas, de bananas, fauna. A fauna, eu estou falando de quê? A fauna, eu estou falando dos animais. Fauna, animais, flora, plantas. Réstias, a réstia de alho que ele fez. E as constelações, que são as estrelas. Tudo bom? Tudo bem? Até aí? Errou, apaga, presta atenção. Exercício número 7. Releia o texto da atividade anterior, ou seja, da atividade número 6. E encontre cinco dígrafos. Então, os cinco dígrafos que vocês tinham que encontrar eram de QU, riquíssima, LH, tínhamos dois, alho e LH, tínhamos outro de QU, que é o Q, e o CH, que é o chega. Certo? Então, vou aumentar aqui para vocês verem toda a questão número 7. Riquíssima, alho, LH, Q e chega. Então, na riquíssima nós temos o QU, o LH de alho e de LH, o QU de Q e o CH de chega. Esses são dígrafos, tá? Porque representam um único som. O exercício número 8. Vocês tinham que ver lá que a professora Fernanda escreveu uma lista de palavras na lousa. E aí ela queria que os alunos separassem as sílabas e pintassem de azul as palavrinhas que fossem contra o consonantal e de amarelo as que fossem dígrafo. Lembra que a Prô falou que era para pintar a palavrinha que já estava escrita no texto? No texto não, na lição. Mas se você não prestou atenção e pintou a que você separou, presta atenção para ver se pintou da cor adequada e se separou da forma correta. Então, vamos lá. A nossa primeira palavra era JOELHO. JO-E-LHO. Eu tenho um LH aqui, então é amarelo, é um dígrafo. CAMPO. CAMPO. Eu tenho MP, mas o MP é só um encontro consonantal. Então, é azul. CARROCERIA. Ó, CARROCERIA. 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 Eu tenho um encontro de um R e R aqui, porém sílabas separadas. Não tem problema, a sílaba não precisa estar junta. Mas é um encontro de dígrafo. R e R é um dígrafo, não é um encontro consonantal. Porque o R e o R juntos, eles têm um único som. Então, piscina, SC, ó, piscina. Mas, quando eu pronuncio piscina, eu só tenho um único som do S junto com C. Então, ele é um dígrafo, também é amarelo. CARROCERO. CARROCERO. A mesma coisa, eu tenho dois dígrafos nesta palavrinha, ó. O R e R e o SS. Então, ela é amarela. Vou pintar a palavrinha de amarelo. TRONCO. Ó, TRONCO. Parece que eu falo duas... Parece que aqui no TR sai dois sons da minha boca, ó. TRONCO. Então, ele é um encontro consonantal. AZUL. FLAUTA. A mesma coisa, ó. FLAUTA. Parece que eu tô falando dois sons ao mesmo tempo. Então, ele é um encontro consonantal. AZUL. CANHÃO. NHÃO. NH. UM ÚNICO SOM. DÍGRAFO AMARELO. PALAVRA. Mesma coisa, ele não é um dígrafo. Ele é um encontro consonantal. Vou pintar de azul. COLHER. AMARELO. DÍGRAFO. LH. EXCETO. XC. DÍGRAFO AMARELO. CHUT. CH. É DÍGRAFO AMARELO. Certo? E assim, opa, tem alguma coisa aqui que eu escrevi a mais, deixa eu apagar, pra não confundi-los. E assim a gente termina a nossa correção de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. Lembrem naquelas regrinhas, o encontro de algumas consoantes, ou até no QU e no GU, que nós temos na nossa apostila. Então, prestem atenção, atentem-se a isso e qualquer dúvida, entre em contato com a PRO, tá bom? Beijinhos e até mais. Beijinhos e até mais.